Salve nerds galera no vídeo de hoje resumão de animes com Boku no Hero Academia episódio 9 da quinta temporada e One Piece episódio 975 E sem maiores relações vamos começar com Boku no Hero porque nesse episódio 9 a gente tem aqui uma luta muito curiosa né Que eu tava até bastante ansioso pra saber como é que seria Que é a luta ali do time A sendo representado ali pelo Bakugou, pelo Sato, pelo Sero e pela Jiro E eles vão enfrentar aqui o Awaz na turma B, Kamakiri, Tokaji e Bondo E aí tem essa dicotomia aí do Bakugou né que ele é conhecido por não trabalhar muito bem em equipe né Como é que ele vai se sair? Ele não é fraco tá ligado? Ele é muito forte Só que o problema é que ele não sabe trabalhar muito bem em equipe pelo menos até o momento E acontece então que logo no início tem essa discussão né sobre como o Bakugou vai se comportar Ele se comporta da pior maneira possível quando começa ali Ele ofende os próprios companheiros de equipe né Ele é uma merda, tenta controlar os caras toda hora, é uma porcaria E a gente percebe que a Tokaji que é a estrategista ali do time inimigo E ela foi recomendada pra entrar no colégio A e ela entrou no caso ali na turma B Mas ela é muito interessante porque ela é uma estrategista muito capaz, muito competente né E aí ela sabendo que o Bakugou é um cara que não trabalha muito bem em equipe Criou toda uma estratégia em volta disso E aí a gente começa a ver aqui como é que funcionam os poderes Na maioria dos personagens ali da turma B Começando pela Tokaji porque ela tem o poder ali de se dividir Ela se solta ali em vários pedacinhos, ela pode se dividir até 50 pedaços E sim, ela tem muitas semelhanças com One Piece né Com a fruta Barabara no Mi, mas também a Berry Berry no Mi que eu trouxe recentemente Eu vou falar da do Bug também ainda essa semana, fica tranquilo aí que eu vou trazer tá Mas enfim, acontece que ela consegue manipular livremente as partes do corpo dela que estão separadas E nesse ponto é até melhor do que o Bug ou o Very Good por exemplo lá de One Piece né Porque ela consegue se dividir o quanto ela quiser Não importa o tamanho dos pedaços, ela pode virar pedaços de diversos tamanhos E ainda por cima ela pode se regenerar de qualquer ataque que esses pedaços venham a sofrer O problema dela é a estamina, porque a estamina dela é meio que limitada Ela tem um limite ali pelo cansaço, então ela precisa Ela fica menos tempo, vamos dizer assim, dividida em pedaços Ela precisa se voltar ali com o tempo né, pra sua forma normal E aí ela começa a ficar gerando vários sons né, batendo esses pedacinhos do corpo Em várias tubulações diferentes ali da região E a Jiro não consegue captar direito aonde que está o inimigo né Porque está tendo vários sons ali sendo gerados em diversos locais diferentes Aí entra um outro cara, que é o Bondo Ele tem o poder ali de Super Bonder basicamente Acho que é por isso que o nome dele é esse Mas ele basicamente é um homem cola, ele libera um fluido grudento Que acaba pegando ali naquelas fitas que o Cero acaba espalhando ali pelo local E acaba prendendo né, conectando ali várias tubulações Que são cortadas pelo Kamakiri Que tem a habilidade ali de criar lâminas Lâminas bastante poderosas inclusive De qualquer parte do corpo dele Então ele consegue cortar essas tubulações que estão presas, conectadas ali umas às outras E elas acabam caindo em cima ali da Jiro, do Cero e do Sato também Isso é bem interessante porque o Bakugou a princípio era pra ignorar eles Deixar eles pra lá, porque ele não é o cara que trabalha em equipe Mas o que a gente vê aqui é exatamente o contrário O Bakugou ele acaba protegendo a equipe e choca o mundo fazendo isso Muito legal cara, sério foi muito legal Todo mundo ficou de cara de ver o Bakugou ajudando alguém Inclusive gente que é próxima a ele, como o Kaminari e o Kirishima Ficam surpresas com a atitude do Bakugou, tá ligado? Porque ele não é um cara que realmente ajudaria as pessoas naquele momento, saca? Então isso foi bem surpreendente até pra quem conhece ele, sabe? E aí meu irmão, aí a coisa muda bastante de figura aqui Porque o Bakugou consegue rechaçar o Kamakiri com tranquila facilidade A Tokaji fica observando isso e tenta pensar em uma nova estratégia Enquanto o pessoal vai recuando, né? O Bondo ali também acaba recuando E ela fica ali só de longe, né? Tentando controlar ali os pedacinhos pra poder atrasar o máximo possível a Jiro Só que isso não impede, a Jiro começa a contornar a situação ali Ela começa a prestar mais atenção nos sons que estão sendo emitidos E ela vai descobrindo aonde que tá o inimigo E aí tem um momento ali que o Bakugou ele acaba indo atrás do Bondo Só que antes que ele conseguisse chegar no Bondo O Awazi, que é um dos participantes ali da Turma B Ele acaba surpreendendo o Bakugou ali furtivamente E usando sua habilidade A habilidade dele é basicamente assim Ele tem que encostar em dois objetos Ou pode ser um objeto e uma pessoa, não importa Ou duas pessoas Ele pode colar qualquer coisa que ele encostar ali junto Ele anexa duas coisas que ele encostar com as mãos dele E aí ele prende ali um monte de ferro no Bakugou Um monte de metal ali E o Bakugou fica preso Ele fica ali, ele é capturado, vamos dizer assim, pro inimigo Só que aí vem a outra parte da surpresa aqui Que é o time dele a vir no Judá E aí a gente tem aqui o Sato, né? Usando o Sugar Rush Pra começar a socar ali metal Ele consegue quebrar, velho, as tubulações ali Aqueles bastões ali que tão prendendo o Bakugou E soltando ele A gente também vê aqui a Jiro No caso aqui lutando contra o Awaz E aqui é bem legal Porque ela usa uma espécie de amplificador ali Miniatura que ela tem Muito parecido com o que o Present Mickey faz Que é o Yamada, né? Ele tem um negócio também de amplificar o som dele e tal E acontece que ela tem uma versão portátil disso aí Que é bem eficiente E o Awaz Era pra ele bater de frente com o Bakugou Ele tava ali com uma proteção pra ele Só que o Bakugou esquiva E a Jiro usa um ataque sonoro ali E acaba nocauteando na hora o Awaz Também Além disso também tem Os outros dois são capturados também O Bondo, ele é imobilizado ali Depois de ser explodido pelo Bakugou Ele é imobilizado pelo Sato E o Bakugou derrota ali Solando o Kamakiri Então assim, cara É sinistraço, tá ligado? Tá, tá, tá Foi tudo por água abaixo muito rápido Sabe? A luta tá durando muito pouco tempo Durou só alguns minutinhos Esse duelo já tá acabando Mas uma das coisas mais legais É justamente no final, cara Que a gente vê aqui o Sero Que ele joga uma granada Ele anexa ali um explosivo A um pedaço que tá voando ali Da, da Tocage E ele constata, inclusive Que a Tocage Ela precisa voltar com esses pedaços Pro corpo dela Porque ela tá se cansando muito Fazendo isso E isso faz ali com que ele surpreenda Porque o Bakugou Antes de começar o combate Ele deu alguns explosivos Que ele fez ali Com o próprio fluido dele E aí ele entrega pra cada um ali do time Pra caso dê algum problema Eles consigam se defender sozinho Com esse explosivo E o Sero, ele acaba Prendendo, né Um desses explosivos Num dos pedaços ali Que a Tocage Estava puxando pra ela E acontece então Que ela puxa uma bomba Praticamente pra ela E ela foge da explosão Mas o Bakugou Acaba descobrindo Aonde que ela tá E explode ela Antes de explodir Ela acaba falando Sobre ele mudar demais O Bakugou surpreendeu ali Porque ele mudou demais Foi isso que ferrou ali O plano dela E acontece que ele fala Depois que derrota ela Que ele não mudou De que ele ainda está Mantendo o plano dele De ser o número 1 E tal Só que assim Mudar ele mudou sim Principalmente nessa temporada Porque logo quando começa O episódio 1 Dessa temporada A gente vê que o Bakugou Ele tá cagando Sobre ajudar pessoas Ou trabalhar em equipe Tá ligado Ele só queria bater em alguém E acabou Ele só queria bater nos vilões Agora não Agora a gente já vê Que ele é um cara mais centrado Ainda que a contra gosto Ainda que xingando Não sabendo muito bem Como lidar com a equipe Mas ele consegue trabalhar O fato é que ele consegue trabalhar E assim Essa foi a vitória Mais rápida Da turma A Ali Desse torneio Desse duelo Entre as turmas Durou um pouquinho Mais de 5 minutos Foi bem sinistro O Bakugou passou O carreto ali Com o time dele Foi Bakugou E colegas de trabalho Basicamente E o episódio termina Com o pessoal ali Com o Bakugou Xingando todo mundo Quando acaba ali Ele tenta demonstrar Que ele não é tão durão Assim Aliás Ele tenta demonstrar Que ele é durão Mas a gente vê Que ele não é tão durão Assim Ele tá meio que só Fazendo pose Agora basicamente E o episódio termina Com o próximo time Que vai rolar ali Entre a turma A E a turma B E uma curiosidade A gente já sabe Já que é o Midori A Ashido A Uraraka E o Mineta Que vão participar Da turma A Mas na turma B A gente tem aqui A Kodai O Shoda A Yanagi E o Momona E eles vão lutar Junto com o Shinzo Então vai ser 5 Na turma B E algo interessante Pra falar É sobre o Momona Porque ele tem a capacidade O Quirk dele É de copiar Outros Quirks Ou seja Ele pode copiar O Midori Potencialmente Então assim É interessante Tem algumas possibilidades Legais aí Além da luta Entre o Midori E o Shinzo A gente pode ter aqui Também o Momona Roubando O One for All O que será que vai acontecer Basicamente Essa é a dúvida Que eles deixam Pra um episódio Seguinte Eu fiquei bem hypado Quero ver como é que vai rolar Essa confusão Bem legal E agora falando Sobre One Piece Episódio 975 A gente tem aqui Então a continuação Pós-morte Do Oden Onde a gente vê Que o pessoal Da Neil Abanshu Tá incrédulo De ver que o Oden Certificou a própria vida Pra ganhar A confiança Da população E a gente percebe Logo de cara Que a Neil Abanshu Realmente tá do lado Do Orochi Assim Sem pestanejar Eles nem questionam A questão aí Do Orochi E tal Mas enfim A população Realmente se apegou Ao Oden Antes tarde do que nunca Mas Eles falam ali Que o Oden É o verdadeiro Shogun de Wano E o Orochi Prontamente já começa A mandar o cala a boca Que é metendo bala No pessoal ali Em resposta Então Eles vão atrás Dos bainhas vermelhas Ali agora Só que depois A gente vê A Toca Ela tá ali Com uma papelada Que o Oden Deu pra ela E também As espadas Que o Oden Deu pra ela E a gente vê Ali no flashback Que era pra ela Fazer um discurso Usando aí Esse papel Que o Oden Escreveu Só que ela Acaba rasgando O papel de raiva Quando ela descobre Que o Oden Morreu E as espadas A gente sabe Vai ficar aí Com os filhos Do Oden No caso Então A gente vê aí Os bainhas Eles acabaram escapando Já tá de noite Nessa situação toda E a gente vê ali Que o Nekomamushi E o Inuarashi Estão brigando O Nekomamushi Porque ele quer vingar O Oden De qualquer maneira Mesmo que ele morra No processo E o Inuarashi Tá tentando ali Manter o cara Na linha Falando Não, peraí A gente não pode simplesmente Morrer agora A gente não vai conseguir Derrotar o inimigo A gente tem que recuar Planejar e tal Ele é muito mais centrado Com certeza E isso acaba gerando Uma briga ali Entre eles E cara Isso faz com que Eles meio que Comecem ali A se desentender Aquele desentendimento Que a gente vê lá Quando os chapéus de palha Chegam lá na ilha Dos Minx É justamente por causa Dessa situação aí Que começou Aquela brigaiada E o Kinemon Ele aparta ali A briga Depois aparece a Shinobu Ali escondida E ela entrega ali O armamento do pessoal Ela roubou As armas confiscadas E A gente vê então ali Os bainhas Correndo pra Kuri Porque eles tem que ir rápido Porque Provavelmente O Orochi já começou A atacar ali O castelo dos Kouzuki Só que aí Os cupins do Kaido Vão aparecendo E eles acabam Sendo perseguidos Rola uma grande perseguição E alguns deles Vão ficando para trás Os primeiros a ficar Para trás É o Nekomamushi E o Inuarashi E eles começam a brigar ali Enquanto eles estão Lutando contra os inimigos Também E eles acabam Abrindo a guarda Para que uma criatura Grande Acabe capturando Eles ali E eles não sabem O que é aquela criatura E aí o Kinemon Manda o pessoal Continuar correndo Porque eles não podem Ficar parando toda hora Para ajudar o pessoal Ali Porque senão Eles nunca vão conseguir Avançar Nunca vão conseguir Chegar em Kuri A tempo Só que mais dois Acabam ficando Para trás também Que é o Denjiro E o Ashura Doji E aí quem sobrou Começa a correr ali Chorando né Porque não tem o que fazer Eles tem que ir o mais rápido Possível De qualquer jeito Lá para a Kuri Que inclusive já está Sendo tomado ali Pelo Kaido A gente vê ali O King tacando fogo No castelo Dos Kouzuki E o Kaido Descendo dos céus Na forma de dragão E aí a gente vê ali A família né A Toque O Momonosuke A Ryori ali Abraçados no meio Do castelo Que está pegando fogo E a gente vê os momentos Ali do passado né Do Momonosuke E da Ryori Lembrando Do Oden Muito carinho e tal E a gente vê aqui Então o Kaido Chegando Já dá uma abraçada Ali na Toque Já joga ela para o lado Igual um boneco né Coitada da Toque Pega o Momonosuke Pelo pescoço E ameaça jogar ele Do castelo Só que aí rola Um plot twist Que é muito interessante O Momonosuke Ele ainda é uma criança Ele ainda é muito inocente E ele está Tipo assim Ele está tão Vamos dizer assim Ele é tão covarde ainda Ele é tão infantil ainda Que o Kaido Perde o interesse De matar ele Ele fica incrédulo De que esse garoto Seja o filho do Oden E ele prefere Deixar o Momonosuke Morrendo no incêndio Então foi o Kaido Que cometeu o erro De deixar o Momonosuke Vivo Para os dias de hoje Que a gente está vendo As consequências agora E inclusive ele não mata Nem a Ryori E nem a Toque também Ele deixa os três Ali para morrer no incêndio E vai embora Acontece que Os bainhas chegam Depois que o Kaido Foi embora E isso faz Aquela cena ali Então que a gente vê Dos flashbacks Dos bainhas Que é A Toque Mandando Momonosuke E alguns bainhas Para o futuro O Kawamatsu Fica com a Ryori No passado E acaba fugindo E a Toque Ela não fica Para morrer no incêndio Essa aqui é a parte Mais interessante Ela acaba fugindo A cavalo Ainda que ela seja Atacada ali Na perseguição E alguns cupistas Ali do Kaido Acabam acertando Algumas flechas Nela e tal A gente vê a Shinobu Lutando com os caras Para impedir Que eles continuem Atacando ela Então ela consegue Chegar pelo menos Na saída Ali do castelo Dos Kouzuki E ali ela faz Aquele discurso Que a gente conhece Que é justamente Falando né Sobre os bainhas Aparecerem no futuro E tal Que o Orochi Tem tanto medo Mas é interessante Que antes dela Fazer o discurso A gente vê aqui Um flashback Onde o Oden Ele fala com a Toque Para ela ir para o futuro Sozinha Para que ela Faça alguma coisa No futuro Que só ela pode fazer Sozinha Tá ligado E a Toque fica bolada Porque ele não quer Aparentemente Ele não tem vontade De ir com ela Mas a gente vê Que dá a entender De que tem alguma coisa No futuro Que só a Toque Pode fazer E que o Oden Sabia disso Ele tinha consciência Disso Ele estava disposto A deixar ela ir Sozinha Para concluir O objetivo dela De vida Bem interessante Então a gente tem Aqui no final Encerramento Com ela fazendo Aquele discurso Sobre os bainhas Indo para o futuro E tal Sobre o Oden Ser a lua Que ignora O alvorecer Que brilha Independente do alvorecer E acaba morrendo Aqui então Sendo atacada Por flechas E tiros Também É rapaz Foi uma tristeza Do caramba E na frente Da população Inclusive De Kuri Bem triste De ver isso aqui A gente vai continuar Vendo as consequências Pós morte Do Oden No próximo episódio Imagino que vai acabar No próximo episódio Eu acredito Tá bom Então Espero que vocês tenham gostado Comentem aí Os comentários São de vocês Se inscrevam Compartilhem Taverna do Bacon Link na descrição Eu vou ficando por aqui Valeu nerds Fui Música 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 Música